O vídeo de hoje é falando sobre os tumores ósseos, o que são, quais são os tipos, quais as causas e sintomas e óbvio, como são feito o diagnóstico e o tratamento. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Artrite, hematóide, muita lenda juntas, eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Ó, se não é inscrito aqui no canal, te convido para se inscrever e ativar o sininho para que você possa ter acesso aos vídeos aí do Artrite, que é de segunda a segunda em horários aleatórios. Ó, conto muito com o celular que ajuda bastante e por favor, gente, assiste o vídeo até o final para você dar sua opinião, para você compartilhar informações, que eu adoro ver os comentários de vocês. Sempre que possível eu respondo, mas eu leio todos do coraçãozinho, tá bom? Então, obrigado, tá gente? E não se esqueça também de seguir as redes sociais do Artrite, principalmente o grupo do WhatsApp, você quer participar, quer interagir, quer desabafar, trocar informações? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo o link de convite e sem contar também o link para você entrar lá na página do Facebook, no grupo, para você também lá no Twitter e se você tem conta no Instagram, também. Tá tudo aqui embaixo, tá bom? Gente, o tumor ósseo é um nódulo ou uma massa que se forma num osso quando a célula se divide de uma forma incontrolável. Alguns tumores ósseos nascem no osso e são ditos de primário, outros se originam em outras partes do coorganismo e se espalha para o osso, que se denomina de metatace óssea. Progressivamente, os tumores substituem o tecido ósseo normal pela célula maligna, enfraquecendo-se os ossos e levando a fraturas patológicas. A maioria dos tumores ósseos é benigno e localizado. Os primários malignos podem levar a metataces, como eu falei, metataces, e a distância em outros ossos e em outros órgãos. Através do quê? Do sangue ou do sistema linfático também. Mas quais são os tipos de tumores ósseos? Os malignos podem ser os benignos, como eu falei, chamados de osteocondromas ou encondromas, fibromas e o chondromixode e osteomas também e o osteoides e tumor de células gigantes. E também o chondroblastoma, gente. Ou os malignos podem ser o osteocroma, tumores de Elvin, codrossamona e as milomas múltiplos. E também o plasmocitomas e a metástase óssea, gente. O originário do próprio osso ou de um órgão à distância estabelecido neles como a metástase, tá bom? Na medula do osso também pode ocorrer tumores de comportamentos diferentes que podem similar a um tumor ósseo primário. Mas que, na verdade, são cânceres das células do sangue, os quais são produzidos dentro da medula óssea, gente. Então, os tumores metatásticos no tecido ósseo podem provir de outros órgãos como a mama, a próstata, o rim e o intestino, dentre outros. Os tipos mais comuns de tumores ósseos malignos são o mieloma múltiplo, que é um tumor maligno da medula óssea. É o tumor primário mais comum do osso. A maioria dos casos atinge pacientes com idades comprometidas entre 50 e 70 anos e qualquer osso pode ser afetado. Também tem o osteosarcoma. É o segundo tumor ósseo mais comum e um tumor raro, gente. A maioria dos casos ocorre em adolescentes. Tem o sarcoma de Yving, que é mais comum entre os 5 e os 20 anos de idade. O chondrosarcoma ocorre mais em pacientes entre 40 e 70 anos de idade. Os tumores ósseos primários têm uma causa desconhecida. As causas dos tumores metatásticos dependem de seus órgãos também de origem. Algumas pessoas não têm qualquer sintoma e apenas percebem uma massa indolor. Quando há um sinal ou um sintoma de dor, é o sintoma mais frequente dos tumores ósseos. É uma dor intensa e contínua que pode ocorrer em qualquer período do dia, mas que predomina mais é a noite. Certo número de tumores ósseos geram lesões que vão enfraquecer o osso e levam a micro fraturas ou verdadeiras fraturas que são espontaneamente ou antes a um traumatismo mínimo. O que piora o quê? A dor. Então, quando essa massa tumoral é próxima de uma articulação, pode provocar diminuição ou bloqueio do movimento e se comprime uma estrutura vizinha que pode gerar os sintomas que eu falei. A febre pode, a partir do tumor em si ou em uma osteomilite, que é a inflamação do osso superveniente. Então, dessa mesma forma, a íngua, que se chama aquela íngua, é linfônodo crescido, gente. Também pode estar relacionado ao processo inflamatório, bem como essa dimensão aí do tumor ósseo também. Mas como o médico vai diagnosticar, então, esses tumores ósseos? Gente, os tumores benignos, eles costumam ser assitomáticos e geralmente são descobertos acidentalmente quando a radiografia são feitas por outros motivos. Então, quando o tumor é detectado, o médico deve obter o quê? Uma história clínica completa e fazer um exame físico minucioso, né? Então, na maioria das vezes, o exame físico, ele revela poucos sintomas, mas deve ser avaliado a textura e a localização dessa massa óssea. Se ela é dolorosa ou não, bem como quaisquer alteração nas articulações e nas amplitudes dos movimentos. Então, o exame físico pode se determinar também se há ou não fraturas e se há infecções e compreensão dos nervos ou vasos sanguíneos. As radiografias oferecem o quê? As imagens bastante precisas dos tumores ósseos e da eventual destruição óssea que pode ter causado. Bem como de algumas de suas características também e das deformidades que acaba ocasionando. Elas podem ser associadas aos exames de tomografia computadorizada, ressonância magnética e a também citilografia óssea. Entre outros exames laboratoriais, tá? Os exames de sangue complementam esse diagnóstico, tá? E deve ser analisado a série vermelha e a série branca com velocidade da hemodicimentação, que é conhecida como VHS, que é obrigatoriamente, tá? E a dosagem e a fosfostagem ácida e alcalina e a proteína C-reativa, conhecida como PCR. Gente, uma biópsia acaba retirando uma amostra desse tecido tumoral para ser examinado. Em um microscópio, eu vou ajudar a selar e a ver definitivamente esse diagnóstico, tá bom? Como que o médico vai tratar então esses tumores? Gente, o tratamento desses tumores ósseos, no caso dos malignos, depende do estadiamento do câncer. Que fornece uma ideia sobre o grau dessa evolução e se ele é localizado ou se ele se espalhou. Nos tumores localizados, em que as células cancerosas são restritas ao tumor, o tratamento é mais fácil. No caso de haver essa metastase, em outros locais, o tratamento é mais difícil. Quase sempre o tratamento é cirúrgico para a remoção desse tumor. A quimioterapia e a radioterapia podem ser utilizadas em combinações à cirurgia. A amputação do membro envolvido pode ser necessária se houver nervos e vasos sanguíneos comprometidos. Mas como é que evoluem então esses tumores ósseos? A evolução de um tumor ósseo depende do seu tipo. Um minucioso acompanhamento deve ser feito para ter certeza de que se é câncer mesmo, está sobre esse controle ou não, como tratá-lo, se pode tratar preconceitamente, caso ocorra aí uma recidiva, bem como para poder seguir os efeitos secundários, que pode ser tarde no tratamento. Um seguimento fisioterápico, gente, deve ser feito porque a pessoa que tenha sofrido mutilações de parte ou da totalidade de um membro, e também para as pessoas aprenderem a utilizar as suas próteses, se for o caso, não é verdade? Óbvio que o vídeo não é para assustar ninguém, tá, gente? Não estou falando que as pessoas com artrite vão ter aí tumores ósseos, mas eu sei que tem muita gente que assiste o canal e deve estar passando por isso também. Então, sempre é bem-vindo qualquer enfermidade aqui no canal, seja reumática, seja crônica, autoimune, seja qualquer outro tipo de enfermidade, eu procuro trazer um conteúdo que possa tirar alguma dúvida, não é para aterrorizar, não vai substituir a sua consulta, não é para você parar de tomar seu medicamento, de ir ao médico, é só para complementar aí, você poder levar junto para o seu médico, para vocês poderem discutir o assunto, tá bom? Espero muito que ajude para você, que te dê força, você que se tiver algum tumores ósseos, comente aqui embaixo, gosto muito de ouvir o seu comentário, o seu desabafo, tá bom? E se você está vendo esse vídeo, não é inscrito, venha fazer parte aqui do artrite, tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá bom? Ó, vão lá nas redes sociais do artrite, tá? Obrigado pelo like e até o próximo. Artrite e hematóide, muita lenda juntas. Gente, fiquem todos com Deus, te vejo vocês todos no próximo vídeo. Tchau, tchau.